E aí, hello guys, bem-vindos a mais uma aula nossa aí, atendendo a pedidos, o pessoal que tá querendo mais aulas de inglês, eu fico bastante lisonjeado. E nós vamos hoje fazer uma correção de uma das provas, que foram três modelos de provas diferentes, do ano, da última prova do concurso pro Banco do Brasil, ano 2021, é isso? Então vamos lá, a gente teve modelos A, B e C, três textos longos, CES Grand Hill, como sempre, atendendo as expectativas, sempre com provas muito bem elaboradas, né? Provas de inglês trabalhosas, né? Cobrando tudo aí que valoriza o nosso trabalho. A gente não quer uma prova fácil, não, porque isso privilegia todo mundo, né? E hoje nós vamos resolver uma dessas provas, tá? Vem comigo aqui, vai ser muito bacana a nossa aula de hoje. Fecha lá na telinha, fecha na telinha, que hoje tá muito massa, eu tô muito motivado. Aqui, ó, prova A, D, foram provas A, B e C, do Banco do Brasil, do ano de 2021. Legal? A gente vai fazer aqui uma leitura, tá? Bem tranquila, com tradução dos termos, enfim. E apontando aquilo que CES Grand Hill gosta de cobrar. É um treino muito importante aquilo que nós vamos fazer hoje, tá? Dá uma olhadinha aqui comigo, então. Título, Robots, the next generation of soccer players. Bom, não preciso nem mais ficar falando da importância do macete da garota bonita, certo? Olha aqui, ó, aqui eu tô falando de jogadores, o que vem na frente indica que tipo de jogadores são. Então o nosso título está dizendo o quê? Vem comigo. Robôs, a próxima geração de jogadores de futebol. Bom, até que a gente leia o texto, a gente não sabe exatamente do que está sendo dito aqui. Vamos ler e pontuar as coisas que são importantes. Quando eu faço o seguinte, você nota aqui, ó, que o textozinho deu uma cortadinha, veio pra cá e tal. É que, na verdade, eu tentei deixar o texto mais ou menos como ele veio na prova, né? Pra que os parágrafos ficassem privilegiados aqui, pra facilitar a nossa leitura e entendimento. Tá legal? Você sabe que na prova ele vem mais estreito, assim, né? Na prova vem diagramada de um outro modelinho, mas isso não é problema. Leia comigo, ele diz assim, Se você acha que um robot vai ter seu trabalho, você não é alone. Soccer players should be worried, too. O próximo Messi provavelmente não vai ser de flesho e blood, mas de plástico e metal. Bom, vamos dar uma lida aqui, viu o que ele tá traduzindo, importantíssimo, tá? Mas antes de mais nada, sempre tem uma coisinha que eu quero destacar, né? Esse carinha é sempre do gosto da Sesgan Hill. São chamados verbos modais. E quem são os verbos modais? Os modal verbs. Todos os modal verbs são verbos auxiliares, como o can, como o could, como o may, might, etc, tá? E aí a gente tem quem no nosso texto? O should, existe um tal de must, pra você que acha que will é futuro, na verdade will é verbo modal, que indica futuro, would, entre outros. Bom, os verbos modais, eles são definitivamente a estrutura mais subjetiva da língua inglesa, tá? E eles têm uma função bastante peculiar, que é afetar o significado do verbo. Só que eles fazem isso de acordo com o contexto da frase. E podem ser feitos de maneiras muito amplas. Então a gente não pode ficar traduzindo só ao pé da letra. Por exemplo, achar que o can, né, a gente vê que muitas vezes como o verbo modal, ele é o verbo poder, no sentido de pode. É, por que que eu digo como verbo, né? Porque a palavra can também significa lata. Lata, lata de refrigerante, tá? Mas veja como esses caras atuam, como eles têm uma maneira muito peculiar e subjetiva de atuar. Quando eu digo I cook, que a tradução é eu cozinho. Por que que é eu cozinho? É, porque eu tenho um verbo aqui, é uma frase completa. Agora, eu cozinho tem uma mensagem muito restrita. Dizer que eu cozinho significa que eu coloco comida na panela e faço. Se é bom ou não é outra história. Percebe que falta significado, uma frase pobre de significado. Mas eu posso melhorar o significado do verbo. E é essa função dos verbos modais que, volto a repetir, atuo de maneira muito ampla. Por exemplo, se eu colocar um can aqui e dizer I can cook, Primeira coisa que esqueça essa tradução, pare com a mania de tradução ao pé da letra. É uma recomendação que eu te faço de imediato. Você tem que parar de achar que as coisas têm sempre somente uma tradução. Assim como no português, que uma palavra tem várias classificações gramaticais e, portanto, vários significados, no inglês isso é ainda mais forte, né? É ainda mais forte. Então vamos lá. Quando eu digo I can cook, a melhor tradução para essa frase é eu sei cozinhar. Olha isso. Eu sei. Eu tenho esta habilidade. O can é muito usado para indicar uma habilidade no presente, entre outras coisas. Então perceba que realmente ele entrou na frase ali atribuindo o significado ao verbo, né? Melhorando o significado do verbo. Mas como eu disse, aqui está um contexto muito restrito, enfim, eles fazem isso de maneiras variadas e a gente percebe a presença do should, que muita gente traduz somente como deveria. Sim, é claro que se ele significa deveria, ele é usado para dar um conselho, mas nem todo mundo sabe que o should também significa deve. Pois é. Então, como eu estou te dizendo, esse assunto é muito importante. Se você tiver mais dúvidas sobre isso, me procura que a gente resolve. Agora vamos ver a aplicação deles no texto, porque a nossa finalidade aqui é praticar resolução de texto, tá? Ó, a gente tem o should aqui afetando o verbo to be, e é isso mesmo. Os verbos modais sempre são seguidos de algum outro verbo na forma básica, tá legal? Que significa que eu não posso mexer nele. E tem uma palavra aqui que é independently. Independently é a palavra independent acrescida de L-Y. Queridos, macetaço poderoso do tio Rê. Ó, símbolo de semelhante. O L-Y, quando eu acrescento, ele é uma palavra, ele é parecido com o mente do português. Tô falando de sufixo, hein? Tô falando de transformação de palavras. Veja, normalmente, quando a gente acrescenta o mente a uma palavra, a gente tá transformando ela em advérbio. Por exemplo, advérbio de modo. Rápido, rapidamente. O que quer dizer isso? Ah, ele fala rapidamente. É o modo como ele fala. Então, olha que macete bacana. Quase sempre o L-Y no inglês faz o que o mente faz no português. Aí você vai dizer assim pra mim, tá? Mas nem sempre tudo que termina em mente no português é um advérbio de modo. Por exemplo, se eu xingo alguém e falo seu demente. Pois é. Mas aí é a mesma coisa no inglês. Eu tenho alguns adjetivos que terminam por L-Y. Assim como o demente, eu tenho, por exemplo, sei lá, elderly, idoso, pessoa idosa. Que não é necessariamente a tradução do mente. Então, é válida, sim, a comparação e dizer que esses caras se equivalem no inglês e no português. Ajuda muito no processo de dedução de vocabulário, hein? Bem legal. Vamos ler o texto, então, agora, já fazendo a tradução. Ele diz, se você acha que um robô roubará o seu trabalho, você não está sozinho. Jogadores de futebol deveriam estar preocupados também. O próximo Messi provavelmente não será. O won't é negativo de will. Então, se o will empurra o verbo para o futuro, o won't faz a mesma coisa, só que na negativa. Por isso que eu traduzi dessa forma. O próximo Messi provavelmente não será de carne e sangue, mas de plástico e metal. Sim, a gente fala no português carne e osso, no inglês é flesh and blood. Então, a gente pode fazer uma tradução adaptada, tá? Que quer dizer a mesma coisa. Então, o próximo Messi talvez não seja de carne e osso. Mas aqui a tradução literal seria flesh and blood, sangue, tá? Ele diz, o conceito surgiu durante uma conferência que era o quê? O workshop sobre grandes desafios em inteligência artificial, que aconteceu em Tóquio, em 1992. E de forma independente, ó, advérbio de modo, maneira, independentemente, é a mesma coisa que de maneira independente. Em 1993, quando esse carinha aqui, que ele é chamado de professor, porque ele dá aula na universidade, tá? Aqui é a universidade dele. Descreveu um experimento com pequenos jogadores de futebol num artigo científico. Ou seja, olha o que o texto tá me dizendo, tá? O texto primeiro tá me dizendo o seguinte. Veja como você consegue deduzir vocabulário. Se você não soubesse o que era held, você conseguiria deduzir que esse workshop aconteceu em Tóquio. Pronto, dá pra deduzir. Tá legal? E a informação que ele traz aqui pra nós no parágrafo é que em 1992, nesta conferência aqui, aconteceu o primeiro experimento. Mas teve um cara, que é esse cara aqui, que sozinho, ó, independently, nesta data, também fez um experimento semelhante. Um experimento semelhante com mini jogadores de futebol, que não são pessoas de verdade, são robôs. O texto continua dizendo assim, ó. Over 40 teams already participated in the first RoboCup tournament in 1997, e a competição é held every year. O RoboCup federation wants to play and win a game against a Real World Cup human team by 2050. The idea behind artificial, artificial intelligent players, is to investigate how robots perceive motion and communicate with each other. Physical abilities like walking, running, and kicking the ball while maintaining balance are crucial to improving robots and all the tasks, like rescue, home, industry, and education. Cara, olha que texto bacana. Bom, o que ele diz aqui que tá mais tranquilo esse parágrafo? Mais de 40 equipes, 40 times. Queridos, peraí. O over tem várias traduções, mas quando ele é usado junto com um número, você sempre vai ter a ideia de exagero. Então, over é mais do que. Assim como você lembra que a palavra overdose, ela é uma dose exagerada. Se você tomou uma overdose de medicamento, você extrapolou aquilo que é recomendado na posologia, né? Na posologia ali, o papelzinho que vai dentro ali, que indica como deve ser tomado o medicamento, ou você extrapolou aquilo que o médico prescreveu. Veja, como que a César Grand Rio gosta de cobrar coisas assim? Quando ele coloca over 40 teams no texto, significa mais de 40. Se ele for lá nas questões, lá embaixo, e falar 40 equipes já participaram do primeiro turnê, né? O torneio da Copa dos Robôs. Se ele falar que foram 40, tu vai marcar errado. Mas, professor, olha aqui no texto. Ele tá dizendo 40. Não, ele tá dizendo mais de 40. Mas, professor, se é mais de 40, é 40, inclusive. Eu não posso considerar, então, que 40 tá certo porque é 40 ou qualquer número a mais do que isso? Não. Não. Tô te falando do ponto de vista da dinâmica de resolução de prova pra César Grand Rio. Se ele falou no texto mais de 40, é mais de 40. Não é 40, entendeu? Não é. Mas o 40 tá incluso dentro do mais de. Não importa. Não importa. O que importa é que o texto está sendo dito. Por quê? Porque na dinâmica de resolução de prova de inglês, nós temos que levar o que tá escrito no texto ao pé da letra. Se é mais, é mais. Não é 40. Entendeu isso que eu tô te falando? Por isso que eu falo que interpretação de texto não é pra você interpretar nada. Tá escrito no texto, é daquele jeito. Não tá no texto, é falso. Leva essa dinâmica que eu venho trabalhando com você faz tempo, tá? Então, vamos pro texto aqui de novo. Olha o que ele diz aqui, já pra gente poder traduzir. Ele diz assim, ó, vem que importante. Mais de 40 equipes já participaram do quê? Da primeira, do primeiro torneio da Copa Robô em 1997. E a competição acontece todos os anos. A Federação da Copa dos Robôs quer jogar e ganhar uma partida contra uma o quê? Uma equipe de humanos da Copa Real do Mundo até 2050. Esse BAI, neste caso aqui do texto, ele tem essa tradução de até lá. Ou seja, pode ser antes, né? A ideia por trás de jogadores de inteligência artificial, ou seja, jogadores artificialmente inteligentes, é de investigar como os robôs percebem movimento e comunicam-se uns com os outros. Habilidades físicas como como andar, correr e chutar a bola enquanto mantém equilíbrio são cruciais para melhorar os robôs para outras tarefas como resgate, tarefas domésticas, tarefas da indústria ou na área da educação. Queridos, você percebeu uma coisa que tem a ver com o que eu venho falando nas aulas? Muita gente ainda faz tradução ao pé da letra, está me deixando nervoso porque eu estou falando que isso vai te prejudicar. E muita gente acha, porque sofreu lavagem cerebral na época do ensino da escola, que tudo que tem ING está acontecendo, né? E você acha isso por quê? Porque realmente existe uma semelhança visual e sonora com o gerúndio no inglês e no português, fazendo, estudando, lendo, vendo, e a gente coloca o ING no inglês e faz working, studying, watching, pois é. Mas tem gente que fica só nisso. E aí eu tenho o meu macetinho que diz o quê mesmo? Complete a minha frase com o que vier à cabeça. Complete a minha frase com o que vier à cabeça. Tudo que está acontecendo tem ING. Verdade. Tudo que está acontecendo tem ING. Mas nem tudo que tem ING... Para de achar que o que tem ING está sempre acontecendo. A maior parte dos INGs que você encontrar na prova e na tua vida não é o que está acontecendo. Olha o que eu estou te dizendo que é importante que é para a prova. A maior parte dos INGs do em inglês, não me interessa se é da prova ou não é, não é o que está acontecendo. Olha que coisa mais maluca aqui no texto. Ele colocou o ING aqui, 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 e nenhum deles está acontecendo. Nenhum! Eu vou traduzir a frase de novo. Não, eu não estou nervoso, eu só estou enfatizando para ver se isso entra na sua cabeça. Porque eu tenho que desfazer as burradas que fizeram lá na tua cabeça no passado. Te ensinando errado. Olha só o que ele diz aqui, ó. Habilidades físicas. Macete da garota bonita. Como? Essa é outra coisa importante. Para de achar que like é gostar. Ah, está na rede social, dá um like aí, dá um joinha. Pô, velho. É lógico que like é o verbo gostar, mas isso é o que ele menos faz no inglês. A maior parte dos likes que você encontrar na tua vida. Esquece essa porcaria de rede social. Significa como. Like igual a como. No sentido comparativo descritivo. Vamos para o texto porque os dois likes do texto não é dar joinha à parada. Ô meu Deus. Vem comigo, olha aqui, ó. Habilidades físicas como andar. Tem NG, não está acontecendo. Correr e chutar a bola. Tudo isso aqui que tem NG é substantivo que dá nome a essas atividades. Então, habilidades físicas como andar, correr, chutar a bola enquanto se mantém o equilíbrio são cruciais para melhorar os robôs. para outras tarefas como resgate, lar, indústria e educação. Legal? Pegou? Tio Rê, por que você fica assim emocionado? Não. Eu só estou querendo que a coisa entre na sua cabeça porque eu tenho um compromisso de coração com a sua aprovação. Só isso, se eu ficar aqui como um robô dando palestra, você cai de sono aí e não presta atenção no que realmente é importante. Vem comigo, olha só. Aí a gente continua dizendo o seguinte, vem para o texto. Designing robôs for sports require much more than experts in state-of-the-art technology. Humans and machines do not share the same skills. Engineers need to impose limitations on soccer robots to imitate soccer players as much as possible and ensure following the game's rules. RoboCup Soccer Federation, the FIFA of Robots, which supports five leagues, imposes restrictions on players, designing and rules of the game. Each has its own robot design and game rules to give room for different scientific goals. The number of players, their size, the ball type and the few dimensions are different for each league. Bom, vamos ver o que ele diz aqui, extremamente importante. Eu já quero te ensinar um novo macete que tem a ver com formação de palavras. Pois bem, peça atenção aqui no que eu vou te falar. Ensure, 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 aqui, achei, tá? Essa palavra nasceu da soma do shore com o prefixo en. Anota aí o seguinte, esse carinha, o en, é um afixo. Como assim? Significa que às vezes ele vai vir na frente de uma palavra atuando como prefixo e às vezes ele vem ao final de uma palavra atuando como sufixo. É isso que quer dizer um afixo. Mas esse cara sempre só faz uma coisa. Esse cara cria verbos. Anota isso. O en, quando vem preso numa palavra, ele transforma a palavra num verbo. En cria verbos. Por exemplo, pega a palavra short, tá professor, mas short quer dizer curto, baixo, sim. Pega a palavra large, peraí, mas large quer dizer grande, é. Large não é largo, é um falso cognato. Large significa grande. É por isso que você vai comprar roupa e tem tamanho L, porque é o tamanho large, que não é largo, é grande. Beleza. Agora olha o que ele diz aqui, ó. Eu posso pegar este afixo e aí, claro que depende de cada palavra, você vai aprendendo isso com o tempo, colocar na frente ou atrás dela. Short é curto. Então o que é shorten? Encurtar. Large é grande. Então o que é enlarge? Aumentar. Sure é certamente. Então o que é ensure? É tornar algo certo. Garantir. Garantir. Tá aqui no texto. Vamos ver se dá certo? Vamos ver se dá certo a tradução? Vem comigo então, porque a parada é muito linda, né? Aprender inglês é demais, ó. Desenvolver robôs. Tá vendo que tem ING e não tem nada acontecendo? De novo? Você tá vendo que de novo aconteceu ING e não tem nada acontecendo no texto? Para de achar. Olha, eu só vou te dizer uma coisa, que é o seguinte, se você não perder a mania de tradução ao pé da letra, o teu concorrente agradece. Beleza? Não preciso te dizer mais nada, né? Vem comigo então, olha só. Desenvolver robôs para esportes exige muito mais do que especialistas em tecnologia de ponta. Isso aqui é uma expressão idiomática, tá? Humanos e máquinas não compartilham das mesmas habilidades. Engenheiros precisam impor limitações nos robôs de futebol para imitar jogadores de futebol tanto quanto possível e garantir que eles sigam as regras do jogo. Legal, né? A federação de futebol da Copa dos Robôs, ou seja, a FIFA dos Robôs, que ela possui cinco ligas, tá? Suportes é a tradução do verbo apoiar. Pode ser. Support pode ser que seja o verbo suporte quando a gente tá falando de tecnologia, tá? Mas tem a ver também com dar apoio, esse tipo de coisa. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui, a tradução que fica melhor é que a federação de futebol da Copa dos Robôs, que é a FIFA dos Robôs, que possui cinco ligas, ela impõe restrições ao design dos jogadores e as regras do jogo. Em outras palavras, existe uma FIFA dos Robôs que determina o que não pode e o que não pode. Não é assim. Uhul, eu tenho toda a disposição de verba comigo, posso pegar a tecnologia que eu quiser e aí eu vou metendo ficha ali. Não, tem regra, tem limitações, legal? Um pouco de água, vamos embora. E ele diz assim, ó. Cada uma delas, cada uma delas tem sua própria, o seu próprio design de robô e as regras do jogo para darem espaço, Roma que é espaço, para diferentes objetivos científicos. O número de jogadores, o tamanho deles, o tipo da bola e as dimensões do campo são diferentes para cada liga. Eles possuem cinco ligas, então, tem essas dimensões todas diferentes, porque a finalidade é científica, legal? O texto continua dizendo assim, In the Humanoid League, agora ele especificou, tá vendo? Na liga humanoide, que são robôs que se assemelham a pessoas, tá? In the Humanoid League, the players are human-like robots with human-like senses. However, they are rather slow. Many of the skills needed to fully recreate actual soccer player movements are still in the early stages of research. The game becomes exciting for middle and small-sized leagues. The models are much simpler. They are just boxes with a cyclopeia nine. Their design focuses on team behavior, recognizing an opponent, cooperating with team members, receiving and giving a standard FIFA size ball. Today, the soccer robots are entirely autonomous. Cuidado com palavras extremas. Opa, professor, você falou que o que termina com Y não termina em mente. Sim, entire é total. Então, entirely, totalmente. Queridos, vem comigo aqui. Eu te disse no começo dessa aula aqui, que é pra você levar o pé da letra, é pra você levar o pé da letra, as palavras do texto. É pra levar o pé da letra. A gente não faz discurso leviano no inglês. Pra efeitos de prova, as palavras têm sempre efeito sentido literal. Cuidado com palavras extremas. Palavras extremas como sempre, nunca, tudo, nada, todo mundo, ninguém, totalmente, só, qualquer, são palavras que é pra levar o pé da letra no texto. Então, se ele disser pra você que é todo mundo no texto, everybody, é todo mundo mesmo. Todo mundo do que ele se referiu ou todo mundo do universo. É pra levar o pé da letra. Porque no português, a gente é um pouco leviano com as palavras, né? A gente fala assim, ó, ah não, tá todo mundo preocupado. Todo mundo tá preocupado com, sei lá, com a situação econômica do mundo. Pois é. Na verdade, esse todo mundo não é todo mundo, né? Mas a gente quis dizer no sentido de que é muita gente. Na prova de inglês, não. Todo mundo é todo mundo, é 100%. Então, quando ele fala aqui no texto que os robôs são totalmente autônomos, é 100%, beleza? Porque tem questãozinha que eles gostam de fazer e aí se você deixa passar desapercebido que a palavra extrema tem que ser levada ao pé da letra, o examinador te engana. Então, vem comigo aqui, ó, porque não vou deixar. Ó, na liga humanoide, ele tá falando aqui, ó. Na liga humanoide, os jogadores são como humanos. Robôs como humanos. Você tá vendo que o like é como? Com sentidos parecidos dos humanos, ou seja, como os humanos. Porém, eles são muito lentos. Muitas das habilidades necessárias para recriar completamente jogadores de futebol, aliás, os movimentos dos jogadores de futebol reais ainda estão nos primeiros estágios da pesquisa. É. A palavra actual é o que a gente chama de falso cognato. O que é um falso cognato? False cognate. É uma palavra que parece com uma coisa em português, na escrita e no som, mas não é aquilo. Vou dar um exemplo aqui pra você pra ficar bem claro isso. Existe uma palavra aqui no inglês, é a palavra parents. E parents parece parentes, mas não é. Isso é um falso cognato. É uma palavra que não é o que parece. A palavra parents significa seus pais, ou seja, pai e mãe. É isso que é parents. Tudo bem? Seus pais, né? Que hoje em dia, aliás, tem várias modalidades, né? Você tem homem casado com homem que adota um filho, enfim. Você tem mulher casada com mulher que adota um filho, enfim. O importante é ser feliz. E aí o termo vale pra todos eles. Então, parents não são seus parentes, são seus pais. Então, olha só que importante que eu tô te dizendo aqui, tá? A palavra actual não é atual. Beleza? Vamos continuar traduzindo. O jogo se torna extasiante, exciting, não tem a ver com incitação sexual. Exciting tem a ver com felicidade, no sentido de emoção, né? Então, aqui a gente vai traduzir como extasiante, né? Para ligas, médias, né? Ligas de tamanho médios e pequenos. Os modelos são muito mais simples. Eles são somente, ó, just, somente, caixas com um olho ciclópico. É mais ou menos o seguinte, tá, gente? Bem a grosso modo. Você vai ter caixas ali que são robozinhos, tá? Provavelmente tem rodinha nelas aqui e tal. E elas têm um olho ciclópico, que é um olho só, que é uma câmera, que equivale a um olho. E elas se movimentam atrás de uma bola para jogar futebol. É isso. É mais ou menos a grosso modo o que ele tá dizendo no texto, tá? Daí ele continua dizendo assim, ó. O seu design foca no comportamento de equipe. Reconhecer um oponente, cooperar com os membros da equipe, receber e passar uma bola do tamanho padrão da FIFA. Hoje, os robôs jogadores são totalmente autônomos. Ou seja, esse cara que tá lá jogando, ele é totalmente, opera totalmente sozinho. Não tem ninguém controlando ele. Muito interessante. Ele continua dizendo assim, caminhando pro final do texto, ó. Já tem aqui a assinatura do texto já. They wirelessly talk to each other, make decisions regarding strategy in real time, replace an injured player, and shoot goals. The only person in a RoboCup game is the referee. The team coaches are engineers in charge of training the RoboCup's artificial intelligence for fair play. The robots don't smash against each other or pull their shirts. The next RoboCup competition will soon be played, virtually with rules that allow teams to participate without establishing physical contact. Ou seja, eles falam, entre aspas, sem cabo uns com os outros. É, olha que outro macete poderoso que eu vou trazer pra ti. Assim como você viu hoje comigo, que o sufixo L-Y transforma palavras em advérbios, o sufixo less, ou seja, quando uma palavra termina com less, o sufixo less sempre indica a falta do que veio antes. Olha isso, eu tenho a palavra care, que é cuidado, zelo. Se eu digo que a palavra care recebe esse sufixo, careless significa algo que é sem cuidado. É o adjetivo descuidado. Então ele pegou a palavra wire, que quer dizer cabo. Cabo, esses cabos que conectam nos computadores. O que é algo que é wireless? Sem cabo. É que nem você falar que você tem uma internet que é wireless. Você recebe o sinal por frequência, certo? Pelo ar. Mas você pode pegar um cabo, né, que inclusive faz com que você perca menos sinal, um cabo de rede, você pega um cabo da internet, liga direto no teu modem, direto na tua máquina. Então eu tenho ligação de internet por cabo, certo? Wireless quer dizer sem cabo. E tudo, ó, tudo que tiver com esse lés no texto indica ausência do que veio antes. Tudo, 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 tá bom? A gente vai ver isso muito durante as nossas correções, fique tranquilo. Então vamos lá, vamos pegar embalo agora aqui, a coisa tá muito boa. Eles, eles quem, queridos? Eles quem? Ó, os robôs de futebol. Você tem que estar o tempo todo olhando pro pronome e perguntando quem são eles? O design deles quem? Aqui no caso tá muito claro que são os robôs, certo? Eles falam, entre aspas, sem cabo uns com os outros, tomam decisões no que se refere à estratégia em tempo real, substituem um jogador ferido, entre aspas, e marcam gols, né? A única pessoa num jogo da Copa dos Robôs é o juiz. Então tem uma pessoa lá de verdade. Aí, ó, os, os treinadores das equipes são engenheiros encarregados de treinar, ó, de novo, tem NG e não tá acontecendo, encarregados de treinar a inteligência artificial da Copa dos Robôs para um jogo justo. Os robôs não se smash against each other, quer dizer que eles não se colidem, eles não batem, né, uns contra os outros ou puxam as camisas deles. Sim, porque eles não têm camisa, né? O texto tentando ser engraçadão. Ah, ah, ah. Vambora. Aqui, ó, a próxima competição da Copa dos Robôs logo será, ó, Will, com o verbo faz futuro, será jogada virtualmente com regras que permitirão as equipes participarem sem estabelecer contato físico. Opa, olha aqui, de novo tem NG e não tá acontecendo. Será que agora no final do texto você tá convencido de que nem tudo que tem NG tá acontecendo? E olha que interessante que foi a leitura desse texto, né? A gente viu vários detalhes, fomos depreendendo. Se deixar, a gente fica aqui três horas puxando tudo de tudo. Mas agora eu quero te provar que você tem uma máquina incrível aí dentro da sua cabeça chamada série. Eu vou agora apagar os slides. E eu vou fazer uma leitura tranquila, mas ininterrupta. Veja como as palavras vão vindo na sua cabeça e a tradução vai vindo e você fala caraca, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Por isso que eu digo quanto mais contato com o inglês, mais chances de sucesso você tem. A minha recomendação de estudo de inglês que é o grande diferencial para essa prova. Cara, ninguém se dedica para o inglês. Cara, você tem noção que o inglês pode catapultar a sua pontuação lá para frente porque 90% das pessoas desse país não tem o nível necessário para enfrentar o Maceias Gran Rio e eu estou te preparando aqui. Não deixa o inglês de lado. Ele é o grande diferencial. Ah, mas português. Só que todo mundo estuda português. Todo mundo vem estudando. Todo mundo vem estudando as outras matérias que caem para você. a parte do direito, a parte da lógica, a parte, sei lá, eu não li o edital todo, só me interessa em inglês. Mas pouca gente vem estudando inglês. Se dedique. Me agradeça depois já concursado quando você estiver assinando a posse e você me manda uma foto. Vem comigo, olha só. Queridos, então vamos fazer essa leitura para eu te provar que o teu cérebro é uma máquina incrível e que você lembra de tudo. Vem comigo, vem comigo. Ó, estou apagando aqui porque a gente vai ficar só com o texto agora. Tá? Apaga todas as regrinhas e tudo mais. Vamos lá. Uma leitura tranquila, né? Não é porque eu vou ler de maneira corrida que eu vou ler rápido. Vem comigo. Robots, the next generation of soccer players. If you think a robot will steal your job, you're not alone. Soccer players should be worried too. The next message probably won't be of flesh and blood, but plastic and metal. The concept emerged during a conference workshop on grand challenges in artificial intelligence held in Tokyo in 1992 and independently in 1993 when Professor Alan McWorth from the University of Bristol in Canada described an experiment with the small soccer players in a scientific article. Over 40 teams already participated in the first RoboCup tournament in 1997 and the competition is held every year. Me dá uma pausa aqui que se eu não tomar uma água... Perdão. É muito tempo dando aula. Pega mesmo. Vambora. Vamos continuar. The RoboCup Federation wants to play and win a game against the Real World Cup Humans Team by 2050. Tem gente que fala 2050, 2050. Pode também. The idea behind artificially intelligent players is to investigate how robots perceive motion and communicate with each other. Physical abilities like walking, running and kicking the ball while maintaining balance are crucial to improving robots for other tasks like rescue, home, industry and education. Designing robots for sports requires much more than experts in state-of-the-art technology. Humans and machines do not share the same skills. Engineers need to impose limitations on soccer robots to imitate soccer players as much as possible and ensure following the game's rules. RoboCup Soccer Federation the FIFA of robots which supports five leagues imposes restrictions on players' design and rules of the game. Each has its own robot design and game rules to give room for different scientific goals. The number of players, their size, the ball type and the few dimensions are different for each league. in the humanoid league the players are human-like robots with human-like senses. However, they are rather slow. Many of the skills needed to fully recreate actual soccer player movements are still in the early stages of research. The game becomes exciting for middle and small-sized leagues. The models are much simpler. They are just boxes with a cyclopean eye. Their design focuses on team behavior recognizing an opponent, cooperating with team members, receiving and giving a standard FIFA size ball. Today, soccer robots are entirely autonomous. They wireless, talk to each other, make decisions regarding strategy in real time, replace an injured player and shoot goals. The only person in a RoboCup game is the referee. The team coaches are engineers in charge of training the RoboCup's artificial intelligence for fair play. The robots don't smash against each other or pull their shirts. The next RoboCup competition will soon be played virtually with rules that will allow teams to participate without establishing physical contact. E agora, nós vamos para as nossas questões. Olha que interessante isso aqui. de acordo com o segundo parágrafo do texto. Ele diz aqui. O conceito dos o quê? Dos jogadores, ó, aqui eu tô falando de jogadores. O que vem na frente indica que tipo são jogadores de futebol robóticos. Ele surgiu quando? Muito fácil de achar essa informação porque tá aqui no texto. Ó, voltei. Tem que voltar. Tio Rê, eu lembro. Não tem essa de eu lembro na hora da prova, hein? Você vai pegar cada questão e vai validar no texto. Vai por mim. Examinador sabe te enganar nessa história de eu lembro. tá no texto é verdadeiro, não tá é falso. Volte no texto pra cada item da questão se for necessário. Mas não brinca com a tua aprovação, por favor, tá? Então, olha só. Ele falou que o conceito surgiu durante uma conferência aqui e de maneira independente também aqui. Beleza. Então, já sei as datas em que o conceito desses jogadores surgiu. Surgiu no ano de 1992 e 1993. Pois bem. Agora, veja. Quando ele diz aqui, ó. Ah, surgiu em 1997. Não, né? Agora, o que quer dizer esse S aqui, ó. In the 90's. Deixa eu te dizer uma coisa bem importante, tá? Quando eu tenho esse Szinho aqui, ó. Esse S que tá aqui acompanhando é pra eu dizer que foi naquela década. Então, dizer in the 90's significa qualquer data entre 1990 até 1999. Essa, aqui eu tenho uma década. Então, qualquer data entre esse período eu digo que foi na década de 90 ou, no português, nos anos 90. E veja, isso aqui tá aqui dentro? Tá. Num primeiro momento eu já ficaria com a letra B. Mas eu não marco e saio correndo pro abraço não é a minha recomendação. A minha recomendação é realmente invalidar todas as outras. Na letra B ele usou a palavra before. Before significa antes. Peraí, mas antes da década de 90 é pra cá. É 1889, 1888. Esse período que tá no texto tá aqui dentro. Então, não. No começo do século XX. Ó, o cara querendo complicar tua vida, hein? Vamos aprender uma coisa aqui com o tio Rei? Vamos aprender uma coisa aqui? Que história é essa de século? Como é que eu sei o século, tá? Você sabe o século da seguinte forma. Vem comigo. Ó, só pra deixar tudo claro aqui. Opa, não. É isso que eu quero. Aí. século XX século XX é quando você quando você pega um ano 1900. Qualquer ano que você pegue e que tem dois zeros aqui, o século é os primeiros dois dígitos. Então, aqui realmente é século XIX. Tudo bem? Se passar um aninho só, 1901, se tiver aqui dois zeros, é só os dois primeiros dígitos que representam o século. Passou um aninho só, você vai pegar os dois primeiros dígitos e somar mais um. Ou seja, 19 mais um, século XX. Beleza? Quando eu digo, então, que aconteceu aqui, o conceito surgiu, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar os dois primeiros dígitos e mais um. É essa situação. Então, 1992 e 1993 é século XX. E ele fala aqui, ó, que aconteceu no começo do século XX. No começo, in the beginning of the 20th century. Veja, 1992, 1993, e aí é muito relativo, né? Começo do século XX é 1990. Então, aqui há um grau de o cara extrapolar, né? Questão complicada. Mas aqui eu tenho certeza. 1990 é o começo do século XX, the beginning. E não foi do século XXI, porque século XXI de novo, ano 2000, tem dois zeros aqui. Então, é século XX. Qual que é o século XXI? É a partir de 2001 que eu pego os dois primeiros dígitos e nem pensar. Então, aqui, ó, olha aquilo que eu falei pra você agora, pra você entender qual é a dinâmica da prova. Você leva os termos ao pé da letra. Não, professor, mas é que ali, ó, 92, até 93, é o começo do século, né? Pra todos os efeitos, começo é o ano que começa. Você vai levar o pé da letra, esse troço aqui. Então, olha como a prova de inglês, ela tem esse viés que é diferente da gente se eleviando com as palavras no português. Pra todos os efeitos aqui nessa questão, realmente a resposta correta, ó, aí eu puxei o parágrafo aqui pra você dar uma olhadinha, né? O parágrafo em que eu voltei no texto, né? Tá aqui as datas. Realmente a letra B foi no, na década de 90, tá bom? começo do século XX teria que ser 1990, 1990 não é 92 nem 93, tá bom? Chatinho, né? Vamos pra número 2? No fragmento do quinto parágrafo que ele diz assim, Designing robots for sports requires much more than experts. As palavras em negrito podem ser substituídas sem qualquer mudança no significado pelas seguintes palavras. Essa é uma questão de sinonimia. Essa é uma questão que ele tá te cobrando aí saber qual é o sinônimo das palavras. Veja, a gente traduziu como Design Robots como desenvolvimento de robôs. Desenvolvimento no sentido de criação desses robôs, certo? Ó, desenvolver robôs para os esportes exige mais do que especialistas. A gente traduziu esse cara aqui como especialistas. Não é esperto não, tá? Expert é um especialista. agora eu preciso achar um sinônimo para isso. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho algumas palavras que são interessantes, tá? Drawing é desenhar. E Scholar é um estudioso. Todo estudioso é um especialista? Não necessariamente. Desenhar é o mesmo que você desenvolver algo no sentido de criar? Olha, pode ser que você entenda que o desenhar faça parte do processo de desenvolvimento ou do processo de criação, mas não é a criação em si. Então você tem que cuidar porque não é o mesmo sentido. Poxa, de novo isso, tio Rê? Eu não posso interpretar? Não pode. É isso que eu estou te treinando para fazer com a Sesgran Rio. Não é para interpretar, não, mas no meu conceito de criação e desenvolvimento? Não, velho. Se for assim, todo mundo vai dar um jeito de validar a sua resposta. É por isso que a gente leva as palavras ao pé da letra na prova de inglês na prova. Eu estou falando de prova, não estou falando do conceito de vida real, de você conviver com alguém. Tudo bem? Então vem comigo aqui, não pode ser a letra A. Ela está errada nos dois sentidos ali. Beleza. Continuando então, vamos deixar só esse slide mais bonitinho, tá? Ó, deixa eu só escrever aqui de novo porque é importante isso, né? A tradução disso aqui é especialista. Tá bom? Posso dizer que, ó, amador, não vou nem continuar. Amador não tem nada a ver com especialista, não pode ser essa. Planejar alguma coisa, putz, você veja como é complicado, né? O planejar, ele tem dentro desse conceito desenvolver, criar, veja, planejar é todo o processo de desenvolvimento. Todo o processo de desenvolvimento passa para o planejamento, mas eu não gosto desse conceito também não. Eu vou deixar marcadinho aqui do lado por quê? Por quê? Ó, porque sim, especialistas são experts. Então o sinônimo está valendo. Aqui não é sinônimo. Eu fui, eu invalidei mais por essa do pequeno drawing, tá? Aqui não é sinônimo, mas especialista é sinônimo. Então veja, mas está me incomodando a letra aqui, o primeiro item. Está me incomodando de verdade, de verdade. Por quê? Porque será que planejar é de fato mesmo o que criar? Aí a gente entra nesse conceito que é um pouco abstrato, de tipo assim, tá, mas nem tudo que eu planejo eu levo, eu efetivo, eu parto para processo de criação. Pois é, então a gente vai fazer assim, nós somos caçadores de erros. Na prova nós somos caçadores de erros e às vezes o examinador manda mal. Eu acho que ele mandou mal nessa questão. Opinião pessoal. Então veja, tá, eu vou deixar um indicado aqui como uma possível resposta porque essa está muito certa, tá? Bom, desenvolver robôs é o mesmo que terminar? Não, não é o mesmo que terminar, aqui eu já cancelei. E nem todo profissional é um especialista, tá? Tem que cuidar com isso. Manufaturar tem a ver com criar, não tem? Mas engenheiro, todo engenheiro é um especialista? Não também. Então a melhor resposta aqui é a letra C, mas não porque ela está impecável, tá? Não porque ela está impecável. Também trouxe o trecho do parágrafo ali, ó. Mas porque essa é a palavra é a mais fidedigna pra essa daqui. Certo? É o sinônimo mais fidedigno. Agora que aqui o cara deu uma extrapolada, ele deu, né? Ele deu uma extrapolada. Então assim, eu marco a letra C meio a contra gosto. Não consigo entrar com recurso porque os outros itens estão todos invalidados do ponto de vista de sinônimo pra especialista. Não consigo. mas que o cara mandou meio mal e deixou a questão super confusa, né? A gente fica inseguro pra marcar. Às vezes acontece. Vamos embora. Próxima. A próxima questão diz assim, estamos chegando no fim, hein? Só tem cinco. No fragmento do sexto parágrafo, tá? Que ele diz assim, ó, trouxe o parágrafo inteiro pra você. Por que eu trouxe o parágrafo inteiro? Porque às vezes você precisa do parágrafo inteiro. Posso te dar uma dica? Quando ele traz assim, ó, quando ele traz assim alguma coisa, normalmente o examinador não diz tudo que você precisa pra responder a questão no enunciado. Ele não diz. De acordo com o trecho do texto. Aí se você fica preso só naquele trecho que ele pôs no enunciado, cara, as chances dele não ter dado toda a informação ali são muito grandes. As chances são muito grandes. Não caia nessa. Volte no texto. Eu vou ler o enunciado e vou te mostrar por que eu trouxe o parágrafo inteiro aqui. Mesmo que acabe acontecendo dele te dar tudo ali, no geral eles não fazem. Eu preciso te preparar pra tudo, tá? Então a minha recomendação é voltar no texto. Vamos lá. Olha o que ele tá dizendo aqui que a gente já leu o texto. No seguinte, no sexto parágrafo, o fragmento do texto que diz A Federação de Futebol da Copa dos Robôs, a FIFA dos Robôs, que apoia cinco ligas, no sentido de que possui cinco ligas, impôs restrições quanto ao design dos jogadores e as regras do jogo. A palavra which se refere a quê? Queridos, olha quando ele diz A Federação de Futebol da Copa dos Robôs, a FIFA dos Robôs, que possui cinco ligas. Que possui cinco ligas, quem? Quem possui cinco ligas? Quem? O jogo? A FIFA? Não. Porque ele pôs entre aspas a FIFA dos robôs. E quem é a FIFA dos robôs? Aqui, ó. Gente, é clássico. É clássico. Tá escrito igualzinho. É clássico. Tá? Eu trouxe o parágrafo inteiro aqui, mas ali, ó. É clássico esse uso aqui. Deixa eu te dizer, então, o seguinte, tá? Qualquer pergunta desse tipo, que eu vou falar aqui de maneira genérica, mas qualquer pergunta do tipo assim, a palavra tal da frase tal se refere a quê? Você vai olhar para o que veio antes no texto. Toda pergunta do tipo, a palavra tal da frase tal se refere a quê? Tu olha para o que veio antes na frase ou no texto. Tá entendendo por que eu recomendo voltar no texto? Porque às vezes não tá aqui que nem essa aqui na mesma frase. Às vezes tá numa frase anterior, num trecho anterior do texto, que o cara não te deu no enunciado. Mas toda perguntinha do tipo, qual é a palavra tal se refere a quê? Outras formas de cobrar isso. Qual é o referente do não sei o quê? Qual é o antecedente da palavra tal? Saber qual é o antecedente, qual é o referente, ou a que ela se refere, é tudo a mesma porcaria. É a mesma maneira de você cobrar a mesma coisa. A palavra tal da frase tal se refere a quê? Tu olha para o que veio antes. Maravilha, lindão. Vamos para a nossa penúltima pergunta. A penúltima pergunta, deixa eu ver se tem parágrafo aqui para ela. Ah não, aqui tá tranquilo, olha só. Até deve ter, mas eu vou resolver primeiro. No parágrafo 7, a palavra however, no fragmento, in the humanoid league, the players are human-like robots with human-like senses. However, porém, eita, minha caneta ficando louca. Porém, eles são muito lentos. Ela pode ser substituída, a palavra however, pode ser substituída, sem mudar o significado pelo quê. Essa é uma questão que ela só fica difícil se você não foi lá no meu Instagram e não pediu para mim a lista de conjunções que você tem que saber de cor. Conjunção, ó, eu vou ser bem categórico aqui, não quero ficar falando muito. Inexiste, é, não existe texto sem conjunção. Não existe. As conjunções são elementos fundamentais para a boa articulação do texto. Para a boa articulação, coesão, coerção, enfim, além de tudo, deixe o texto mais bem articulado no sentido de que deixe ele mais claro, mais fácil de entender. então não existe texto sem conjunção em inglês. E os examinadores adoram fazer isso aqui, cobrar na questão. Adoram. E eu vou te dizer, é ridículo esse tipo de questão. Só que se tem uma conjunção que tu nunca viu na vida, daí você, como é que você vai saber o que você nunca viu na vida? Então você vai fazer assim, você vai ganhar uma questão, ó, na fachola, pôr no bolso, porque você vai entrar no meu Instagram, acha lá, Renato Bajo, você vai me achar, tá? É um Instagram que, assim, você vai achar mais de um Instagram com o Renato Bajo, mas nesse, vai naquele onde eu tenho mais publicações, eu tenho quase mil publicações, você vai clicar lá, vai ver um monte de coisa pra concurso público, e vídeo, e dica, enfim, tu entra no meu direct e manda assim, professor, me manda a lista de conjunções que você falou na aula. Só isso que você precisa fazer. Tá bom? Eu vou te encaminhar pra um link meu do Telegram, que não precisa assinar, seguir, não precisa, porcaria nenhuma, cara, eu tô aqui pra te ajudar. Se você quer seguir, assinar e ficar por dentro das dicas que eu mando, Mas você vai entrar nesse link do Telegram, e aí lá tem lista de conjunções, lista de vocabulário técnico da área de finanças. Será que é importante pro banco do Brasil? E também tem lista de vocabulário jurídico em inglês. Você vai pegar essas três listinhas, ela vai na parte lá do Telegram de arquivo, você vai imprimir, e você vai ler, não tem um papel aqui pra tirar uma simulada, né? Você vai ler ela uma vez por dia, uma vez por dia até a data da prova. Se você só lê com atenção, juro que é uma vezinha só, vai te consumir pra você ler essa lista de conjunções, 42 segundos no dia. Tô te pedindo 42 segundos no dia pra você não passar por esse aperto aqui, botar uma questão no bolso rindo, e ver o teu concorrente se desesperando. É um pedido medíocre. 42 segundos por dia. Você gasta mais tempo no banheiro. Você vai ler ela. Lê com atenção. Lê. guardou e vai embora fazer as tuas coisas. Vai estudar, vai trabalhar. No dia seguinte, você vai ler de novo. E no outro, e no outro. Eu aposto que no máximo, estourando em sete dias, você sabe, ela inteira decora. Esse é o perigo. Qual o perigo? Você decorou, pega a listinha, não preciso mais, pro lixo. Queridos, aquilo que a gente para de olhar, a gente começa a colocar no esquecimento. Então, o difícil é você, depois de saber que nevertheless significa, porém, você continuar olhando o que você sabe. Mas concurso público se trata disso, não? De você ficar lendo até aquilo que você já sabe. Porque quando você para de ler, começa a cair no esquecimento. Não faça essa bobagem. Uhul, já sei de cor, não preciso mais. Porque imagine a dor na hora da prova de você olhar para uma palavra e falar, eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu esqueci. Eu esqueci porque eu parei de olhar aquela porra daquela lista que o Renato falou. Então, você vai pegar essa listinha e você vai usar essa técnica com tudo mais que você quiser saber. E você vai ler ela uma vez por dia, uma vez por dia. Ai, que saco, mas eu já sei de cor. Continue lendo, continue reforçando na sua mente. Porque aquilo que tu para de ver começa a cair no esquecimento. Então, olha só, essa questão não é difícil. Ah, mas eu não sei o que é unless, eu não sei o que é for the most, eu não sei o que é never do last. Daí, ficou difícil. Vamos a essa questão que ela é bem molezinha, não estou mentindo para vocês. Unless significa a menos que. Olha a minha caneta pirando. A menos que. O indeed significa de fato. Também pode ser a tradução da palavra na realidade, enfim. Furthermore significa além do mais. É uma conjunção aditiva que acrescenta informações no texto. Nevertheless não tem nada a ver com never, nem com the, nem com less. Não adianta quebrar a palavra não. Ela significa porém. Nevertheless é exatamente a mesma coisa que however. Não precisava nem ir no texto dessa vez. E consequently, pelo amor de Deus, é o que parece consequentemente. Inclusive validando aqui o ly que eu te disse que é parecido com o nosso mente no português. Beleza? Então, resposta correta, não precisava nem pensar. Resposta letra d é sinônimo de however. Isso, você estaria rindo se você soubesse decora a lista de conjunções que você vai me pedir. Eu vou te passar e você não vai ficar se matando de decorar ela tudo num dia só. Não. Vai por mim. É qualidade de estudo. Só leia ela uma vez por dia até a data da prova. Tá bom? Vamos pra última? Vamos pra última? E aí, no parágrafo 9, a informação, ó, existe a informação de que as competições da Copa do Robô, né, nas competições, perdão, em, o juiz do jogo e os treinadores dos times são o que? Eles são humanoides, eles são computadores, eles são pessoas reais, eles são engenheiros robóticos, eles são mecanismos virtuais. Pelo amor de Deus. Bom, vamos ver no texto o que ele diz? Ó, ele diz bem assim. Olha lá as palavras extremas que a gente tem que cuidar, como palavra, como only, só, somente. A única pessoa num jogo da Copa dos Robôs é o juiz. E ele continua dizendo, os treinadores da equipe são engenheiros encarregados de treinar a inteligência artificial dos robôs. É isso. Então, quando ele pergunta do juiz e dos treinadores, eles são o que? Pessoas reais. Não é humanoide, não é computador, não é engenheiro robótico e nem mecanismo virtual. Legal? Aqui a questão também não era muito difícil se você estivesse atento e veja o que eu fiz. A todo momento eu estou fazendo alusão a você voltar no texto. Referência a isso. Legal? Então, essa foi uma das três provas, na minha opinião, ela foi a mais legalzinha, quando a Sesgan Rio faz isso e fez justamente para o concurso do Banco do Brasil, em que ela traz três textos absolutamente diferentes. E veja que esse texto nada tem a ver com a área de finanças. Pois é. Não existe mais isso. Não existe mais isso nas provas de inglês em que, se eu vou fazer um concurso para a área financeira, necessariamente vai ter termos técnicos da área de finanças. Há 10, 15 anos atrás, com certeza era assim. Agora os examinadores querem que você saiba inglês sobre qualquer tema, qualquer assunto. Tanto que nesse ano aqui vem uma prova que falava sobre robô, que era essa. A outra prova falava sobre alienígenas, avistamentos de objetos voadores não identificados. E a outra, eu esqueci, mas eu vou corrigir com vocês e aí a gente vai lembrar. Beleza? Então ficamos por aqui. Desculpe as minhas emoções às vezes afloradas, mas eu quero que o conteúdo entre na sua cabeça porque eu só tenho sucesso no que eu faço quando você gabarita a prova. Um beijo, um abraço a todos e até a nossa próxima correção. Bye! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL